De 2012, ano de lançamento do jogo, até dia 6 de dezembro de 2018, o CSGO era um jogo pago. Mas foi nesse dia que uma atualização da Valve tornou o jogo gratuito para todos na Steam, porém, quem jogasse a versão grátis do CSGO teria servidores exclusivos e separado de quem pagou pela versão Prime do jogo. Foi aí que nasceu o CSGO Free, que esse ano completaria 5 anos de existência, mas eu digo completaria, pois isso não vai acontecer. Afinal, o CS2 está chegando, pode lançar a qualquer momento e como a própria Valve disse, Counter Strike 2 virá como uma atualização definitiva do CSGO. Ou seja, é sim correto dizer que o CSGO Free irá acabar. Se teremos ou não um CS2 Free, bem, só o tempo irá dizer. Acaba, pelo amor de Deus! Mas que eu não poderia deixar de me despedir dessa forma icônica de jogar CSGO que me rendeu tantos vídeos, momentos e memes, bem, seria ingratidão da minha parte. Sejam bem-vindos à retrospectiva de CSGO Free aqui no canal Cachorro 337. Deixa eu mostrar antes rapidinho uma parada. Bem rápido mesmo, não vai tomar muito do tempo de vocês não, mas olha que impressionante. O canal está ganhando muito inscrito, rapaziada. Quase 3 mil inscritos por dia. Na verdade, nos dois últimos dias, 3 mil inscritos. Se mantemos essa média, o canal chega em um menu de inscritos, mano, muito, muito rápido. Então eu vou pedir para quem já é inscrito para divulgar o canal, divulgar esse vídeo. E para quem não é inscrito, se inscrever, porque é só um clique, é de graça, custa nada e me ajuda muito. É realmente importante. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. O cara do meu time ligou. Esse Vultos ligou. Mano, o maluco está cheatado no meu time, velho. Olha isso, olha como ele anda, o cara é o Michael Jackson, tio. What the fuck, Michael? Que isso, o amarelo ligou, mano, no hard, velho. Olha isso, tem girando lá, tem girando aqui, mano. Olha o cara girando. Nossa senhora. Olha, olha, olha isso. Meu Deus, só de hack mesmo, muito ruim. Estou jogando sem prime por quem, então? Horrível. Chegou grátis lá na... Horrível, horrível. Viu que estava grátis, não tem prime, quer jogar de graça? Dá nisso. E daí? Isso te dá motivo para cheatar, velho? Te dá motivo para cheatar, maluco? Eu entendo que você não tem capacidade de jogar CSGO. Primeira partida aqui, nossa MD10. Mano, já o que eu imaginava, mas que eu não pensava que estava tão grave. Por que eu não quis, mano? Nossa, só tomei uma na cara. Até travou o meu CS. Sim, mano, estou aí. Não, 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 não. O cara não vai dropar, velho? Está tirando. Como assim, você não tem money, velho? Você está com... Você está com 3,800, moleque. O bombe está praticamente aberto. Tem um maluco... Ai, o que foi isso, cara? Esse maluco aqui vai tentar aparecer aqui. O cara está falando que o maluco ligou, velho. Quê? O cara foi banido, velho. Ele realmente estava cheatado, velho. Mano, não aparentou, mano. Realmente não aparentou. Você está cheatado, sério, mano? Sim. Ah, mano, pinei. Ah, os caras me expulsaram. Ah, está tirando. Ah, pelo amor de Deus, mano. Boludo, filha da puta. Olha, eu peguei a informação que tem o meio, irmão. O cara está falando que lá tem um maluco cheatado, velho. Vou tentar fazer o plant aqui na B. Pelo menos a gente plantou. Vou tentar fazer o meu, como foi no último vídeo, né? Mesmo que eu tenha sido quicado naquele último vídeo. Que isso, mano. E se só na jaca não deu tempo de eu abrir, mano. Estranho. Um pouco estranho. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui a partida e ver o que dá. Tem um bombe. Está cheatado, está cheatado. Que isso, mano. Nem abri, velho. Ah, mano. Esse serroga aí. Aquelas balas eram realmente suspeitas, né? O meu time já estava garantindo que ele estava cheatado. E aí, o que eu fiz? Mano, tive a ideia brilhante de adicionar o cara e ligar para ele na Steam, né? Inicialmente eu pedi Discord e tudo mais. Só que pelo que eu vi, ele ou não tinha Discord, ou ele, sei lá, estava tentando evitar o Discord, como eu ligar e pedir para ele compartilhar a tela. Então, deixa eu ligar para ele na própria Steam. Alô? E aí, mano? E aí, velho? E aí, esse hack aí, mano? Qual é o hack que você usa? Não usa hack não, cara. Cara, eu não preciso de usar a rádio. É meu, eu tenho 9k de horas. Isso aqui eu só estou usando para brincar, mano. Ah, então você não é cheatado. Não. É mentira! Joga legitão. Sim. Esse Shroud no meu time, ele estava pedindo para trocar elogio. Ele sim, eu acho que está cheatado. O Shroud? É, é um pouco suspeito também. Tá, vai. Vamos lá. Agora a gente está com o X ativado. Tamo ou não tamo? Como que ativa o X aqui, mano? Deixa eu ativar o X. Aí, bora. Já estava sem vida nenhuma. Cara, sei lá, mano. É o que eu disse. Essa kill do xadrez dá para engolir, mano. Mas foi muito rápida a bala que ele deu em mim, mano. Marca ali pelo e-mail, Shroud. Irmão, irmão, irmão. O Shroud eu não vou nem falar nada. Tá, cheatado. Esse bane não é legítimo. E está com o Alzinho também. Pra sim, o Shroud está esperto. Ô, hoje, hoje, hoje. Essa não, essa não. Meu nome é Rian, cara. Ele mesmo. Ele mesmo. Nossa, velho. Siga o meu canal, mano. Siga o seu canal. Mano, joguei quatro partidas hoje, velho. As quatro eu caí contra a Haku no CS Free, velho. Vocês não têm conta Prime, não? Tenho, só que meu amigo está banido aí de sete dias. Boa, mano. O cara já falou que tinha cheatado. Não sei se... Não sei se você está falando comigo. Ó, mano. Vai ser... Tome, mano. Agora ferrou, de verdade. Agora a gente está ferrado, mano. Porque o cara realmente está cheatado, velho. Eu sei que você não vai gostar, mas... Mano, o cara só ligou porque achou que eu estava cheatado, velho. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Mano, se matar o... 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 Black White, filha da mãe. Eita cheatado. Tá cheatado. Tá cheatado. Ó, o amarelo na base. Configurando. Safado. Ó. O... Tio, chega a ser engraçado, mano. De verdade. Mano, você está de hack e não sabe onde está o maluco? Ramos o Walker. O Walker do Michael. Quem não gosta de um hackzinho? Quem não gosta de um oralzinho? Não, você não vem com essas histórias, não. Não, eu estou zoando. Você é louco? Eu sou smooth. Que isso? Eu peguei um time resenha, pelo menos. Um time resenha eu peguei. Então, acho que a partida vai ser divertida, vai ser descontroída. Vai ser leve. Pelo amor, né? Ah, dois... Mano, que mundo é esse que fica dois cimento, pai? Só no CS e Gol Free, tá ligado? Vamos, 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 vamos. Cala a boca, mano. Joga com o time, cara. Ah, joga com o time. Você sabe que tem alto lá e fica dando a cara um pulo. Então, vai pra cima. Se for todo mundo junto. Ah, vai pra cima. Seu c... Aquela esmocatinha. Vamos entrar na smoke. Pior que é root aqui mesmo, hein? Eita, mano. E o cara usa o curado e não matou os caras. Ah, vai se... Nossa, jogou, hein? Um X1, mano. O outro tá ali na esquerda. E a bomba tá plantada lá na A, se ele não percebeu. É verdade, mano. Tamo juntos. Se pá, dá, mano. Ah, olha só o cara. Meu Deus. Ah, mano. Vai tomar no... Olha a porta, mano. Cadê, Rojo? Entra, entra, entra. Agora você tá falando isso, o Nilbão? Entra, entra. Tem quatro biquinhos e dropou famas, hein, cara? Que filha da p***, meu irmão. Caraca, tio. Tem um bagulho que eu não aceito. Quatro contos e dropou famas, mano. Esse f***... Tem cinco mil e dropou famas. E daí, mano? Tô te dropando pelo menos tudo uma coisa, caralho. É, mano. Tá de uma cornada, mano. F***. Vou perder. Ainda bem que eu matei e peguei essa cara, velho. Ainda bem que eu matei e peguei essa cara. Sou eu, mano. Vai sair no canal. Assiste lá depois. Sou idioma, Nito. Caralho, mano. Parti pra outra. É, açougada na m***a. Tu não quer dar, não, né? Seu chitado de m***a, é isso? Fala a boca, chitado. Que isso, mano? O que tá acontecendo, mano? Parou, 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 parou! Pô, é igual um limão, porra. Você prenda com a cara zeda. Calma aí. Quem que tá chitado? Vamos lá. Começa por aí. Amarelo, mano. Amarelo. Eu não tô chitado, velho. Vou te falar a minha verdade. Eu só tenho um script. Eu abaixei da média fora. Só um script, senão... Ah, script já é cheat, mano. Tá, tô ligado, mano. Não é nenhuma. Script é cheat. Script é cheat. Mano, eu tô chuta. Valeu, muito obrigado pelo carinho geral, mano. Vocês são zica, cara. Você quer ganhar, mano? Quero. Certeza? Absoluta. Mas não é possível que... Você tem certeza. Não, não é possível, mano. Puta aqui. Mano, que merda é essa, tio? Ó, vou mandar cá pra vocês. O cara tava... O cara tava cheatado desde o comecinho. Puta porra. Que louco, Luiz, mano. Ah, tem palácio também. Eu vou me ferrar aqui. Não é possível que não molharia, né, mano? Ajuda! Cê é louco, mano. Ajuda aí, pai. Ó, que fofinho. Estou chiqueado, mano. Que cheater tu usa, mano. Não tenho cheater, mano. Não tem? Não quer? Não quer um ou não? Não, mano. Puta porra, mim, que os caras fazem. Mano, esse cara não tá fazendo isso, velho. Vai morrer e vai beitar pra mim. Mano, que maluco, velho. Ganha-se. Onde vai ficar? Mano, que maluco, velho. Mano, isso é impossível, velho. Já morreu, pai. Aqui não tem jeito, não. Vou fazer. Eita, nem apareceu o Jatomei Tiro. Sai fora. Tá puro, não. Tá cheatado. Tá cheatado. Ó. Caraca, eu sei que não ia morrer, não. Que zoado. Ó, ó. Michael Jackson. Walker invertido. Sai fora. Vai tomar no... Para de ser preto, velho. Para de ser... Pode quicar, rapaziada. Pode quicar, relaxa. Ô, qual que é o motivo de vocês estarem põendo o mano cheatado aí? O cara, além de chitar, foi racista e vocês deixam, mano? Alcatra. Nigeriano, africano, angolano. Tá lá. Nossa, bobo. Vai tá ruxante, sério. Mano, filha da p***. O cara vai ter que vir pegar a bomba. É o zoom brasileiro, esse pá. Esse pai é o zoom brasileiro, rapaziada. Ó, scriptzinho. Gunny. Ai, que filha da mãe. O cara, cê tá cheatado na cara dura, mano. Meu Deus. E ela é muito é vagabundo. Quer expulsar eu, mano? Tá cheatado na cara dura, irmão. Qual foi, pai? Isso aqui é... Não vale nada, tio. Ah, mas tem gente nova começando ali. Então, aí eles já ficam melhores, filho. Ah, não fica melhor, não, pô. Fica assim. Aí eles têm que acertar eu antes. Tem que acertar minha cabeça antes. Ah, para de ser... SÃO DE FI***** Internet de padaria. Fala com o amigo, Raizinho. Que saudade de você, sua chata. A padaria aqui é a sua mãe de trabalho. Caraca, mano. A mãe da Raiz fez a... Tem uma padaria, ela fez o sonho, né? Porque você é cringe, gado e gorel. Eu não lhe trabalho. Tem dentro de spam no bombe. Tô matando um lagado mesmo. Ih, assisti. Aqui é tigue. De vargas, tigue de vargas. Eu acho que esse tigue é tigue, hein. Se você estiver na minha frente e der risada, eu enfio minha p***. Por que que tá preto, caralho? Vê que oismo caiu aí, não. Nossa, isso tá me ajudando. Esse lag tá me ajudando. Não, né? Tá, isso foi isso. Eu abri muito do timing. Trabalho. Tô achando que esse cheats aí é cheatável. Quem? Esse cheats aí. Que cheats? Alguma coisinha. Tá alterando eles lá, mano. Eles estão lá puxando de costas pra caralho. Ai, mentira. Ai, eu fingi. Continue no Nordeste de vocês. Bando de miséria. Pô, vai começar. Quer a minha W? A minha W, você sabe que ela atira, né, velho? Tu é beta, cara. O que eu vou pegar aqui? Gado pra caramba. Ah, deixa de ser gado, moleque. Esse bicho, ele é engadão, meu. Devolve. Devolve a W. Devolve. Eu vou matar. Cegado. Eu sou gay, mó gay. Você fala que eu sou gado. Eu não nasce gay. A culpa é do meu. Toma. Liga. Oi, Edmilson. Vai vir aí da Jango. Vocês não plantam a bomba, não. Ô, coxa. Calma, calma. 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 Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Onde está? Onde está? Ah, linda. Já matou. Tá aqui na Ligoto, tá ali. Aqui, ó. Tira a cara. É assim que se joga o CS bom. Ah, mas último não quer dizer que está ruim, velho. Se o seu time ganha... Tá bom, horrível. Vou só seguir. Ó, o cara passou a caos no alto. Ah, o que é isso, cara? Não, mano. Ih, complicou pra nós, mano. Nossa, caraca. Ai, costa, pai. Costa, 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 costa. Mata esse. Vixe Maria. Ó, mano. Vamo, 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 vamo. Ô, 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 ô. Não dá pra, não dá pra, não dá pra. O cara tá... O cara tá... O cara tem a voz do cachorro, velho. Tá por reto. Vixe Maria. Eu literalmente... Eu acho que na real tem que conhecer. Um, três, três, sete cheats. Deve ser eu fingindo que eu estou chitado. Eu só assisto o polex, aquele que é calmo, tá ligado? Jajajajaja. Sí. Uh. Mano. Mano. Eh, puedo preguntarle algo? Sí, sí, claro. Eh... Que color de piel tem você? Bemu, né, ano... Eh, eu... Eu tenho pele morena, mano. E você, manito? Não, não. Nós somos todos blanquitos, mano. Nós respeitamos a pele, mas não é melhor que Maradão. Copa Preto. Eh, o quê? O que? O que? O que? Manito, não pode fazer isso, mano. Ué, não dá pra negar, né, rapaziada. Os caras aqui já entraram num intuito de... achar alguém pra zoar, achar um brasileiro preto pra zoar. Manitos. Eh, sinceridade. Eu falo bem em espanhol. Sí, sí, manito. Mano, eu gosto de droga. O que é que eu quero dizer? Ah, nada, já dropa ou racista. Racista igual. Racista pra dropar é completamente legal, né, cara. Calme, seca. Ai... Pô, mas foi só dois. E aí, rapaziada? E aí, manito? Um brazuca. Um brazuca, brazuca. Brazuca, macaco. E aí, rapaziada? E aí, gente? Boa noite. Que firmeza, mano. Ainda dá tempo de participar. Tome. Olha aí, seguramente, empolgado. Bota, 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 bota na pipoquinha. Bota, 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 bota. Oh, oh. Que merda, seca, olha aí. Vamos secar aqui a escandida. Ó, a gente vira na bomba. E fica aqui suave. Ok, mano. Quem foi? Desculpa, meu amigo tem um síndrome de Down. Eu não fui filho da puta, ó. Macaco, filho da puta. Primeiro, mano. Tem seis? De casa. Ah, horrible. Não vou defender. É, vou pagar. Vou pagar o preço. Manito, nós temos três Copas do Mundo e você apenas duas. Não. E eu tenho uma faca. Eu tenho uma faca e você não. Lula ou Bolsonaro? Tu madre. Entre Lula e Bolsonaro, eu como tu madre. Agacha, mano. Agacha, agacha. Agora chupa a minha pica. Chupa a minha pica. No, manito. Não, não podemos fazer isso, mano. Mano, defuso ou não defuso, mano? Defuso, defuso, mano. Defuso. Ok, mano. Que difícil, mano. Oh, oh, oh. Olha isso. Ah, me expulsaram. Tá tirando. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Brasileiros agora, rapaziada. Pelo menos. Ah, f***. Gostou, né? Troquei aqui mesmo. Gostou da Butterfly? Puxou banana. Michel. Que que cê falou, moleque? Temos um plano. Dropa uma aí, Juice, por favor. Aqui atrás, Malp. Malpizinha, aparece, por favor. Valeu, amigo. Rapaziada, ruxa B aí, mano. Confia. Ruxa B é gostoso. É normal, Fel. Relaxa, viado. É só falar. Mas ninguém segue cal também, hein? Fazer dinheiro. Tá fácil. Fala assim. É porque eu comecei a jogar agora com essa merda, essa internet de favela. Tá, meu. Pega a costa. Inacreditável isso aqui, mano. Sai daqui, lagado. Ele foi plantado no lugar perfeito, mano. Olá, manitos. Olá, amor. Não sei se ele me chamou de mano ou mono. Verde. Olá, olá, manito. Me pode dizer amor? Que? Não entendo nada do que esse kid tá falando, né? Minas 81. Ele vai girar pra B. Presta atenção que ele vai girar pra B. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Muito engraçado, né? Você é muito, boludo. Tem que dar o pre-fire. O time vai perder esse round. Nossa, passou. Passou marutado. Volta, volta e mata, cara. Volta, volta, volta. Mano, você passou marutado sem querer. É só pegar de costa. Atrás. Marcado. Não tem kit, cara. Defusa. Eu sei quanto eu ia. O bonequinho ficou todo reduzido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.